Relembri a morada antiga Relembri as promessas feitas pelos lábios seus Não lhe dá razão pra me deixar tão só Nem deixar comigo o mais triste a Deus Relembri que eu ainda te amo Quantas noites te chamo antes de dormir Sua carta leio chorando Passo o tempo lembrando que será de mim Relembri que você prometeu me amar toda a vida Relembri que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Quantas vezes nós juramos ter as nossas vidas Sempre juntinhos Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Relembri que você prometeu me amar toda a vida Relembri que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Quantas vezes nós juramos ter as nossas vidas Sempre juntinhos Sempre juntinhos Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Agora tudo está deserto